Olá. Alô, Tomás, tudo bem? Olá, está tudo? Então, vou fazer agora uma pequena apresentação, só para algo que aconteça melhor, pode ser? Claro, claro, que força. Então, estamos aqui a falar um bocadinho com o Tomás, a fazer as-nos na Indonésia, em Yogyakarta, na Universidade de Gada Amada, durante o primeiro semestre do terceiro ano de Licenciatura de Economia. Bem, a primeira pergunta que tenho é como é que foi a viagem e o período de habitação, já que foste para um país tão diferente de Portugal, quase no outro lado do mundo? É assim, a viagem demorou algum tempo a chegar lá, tanto que a cidade, como não é, Yogyakarta não é uma das cidades maiores da Indonésia, apesar de ser bastante grande e talvez maior de qualquer cidade que tenhamos aqui em Portugal, cabe por não ser muito grande. e então, para chegar lá, tivemos que, eu fui com outro colega também na Economia e tivemos que fazer escala no Dubai, depois Dubai e Jakarta, e Jakarta e Yogyakarta, e demorou cerca, talvez, dois dias a chegarmos lá. O período de habitação, é assim, eu não sei, mas as pessoas, não sei, em Portugal ainda temos um bocado de, não sei, nos parece muito que um país como, por exemplo, a Indonésia é um país, tipo, um bocado, não é perigoso, mas se calhar é, não sei, é muito, efetivamente é muito diferente do que temos aqui, e quando chegámos lá, fiquei um pouco reticente, porque até o primeiro local em que acabámos por ficar, que tínhamos marcado, era um hotel, entre aspas, que custava quase 4 ou 5 euros por noite, depois até acabámos por sair do hotel, porque na primeira noite, mal chegámos ao quarto, havia umas osgas na parede, e etc, e outros bichos, e na altura, chegando lá de Portugal, não me sentia muito confortável com essa situação, mas depois é uma questão de tempo, e, não sei, há certos confortos que uma pessoa acaba por se habituar a não ter. Certo. A nível de equivalências, já que, pronto, é um país que talvez com uma, não digo, talvez uma filosofia de vida um bocadinho diferente, tiveste muita dificuldade em encontrar equivalências com as disciplinas de cá, ou foi algo relativamente fácil? É assim, em relação a equivalências, eu tive equivalências a tudo, aliás, terei ter tido, acabei por não ter, porque, pronto, por outras razões, mas é possível ter equivalências a tudo. O problema principal é que, muitas vezes, eles dão uma lista, pelo menos isso é como aconteceu, eles dão uma lista das cadeiras possíveis de ter, e depois tu combinas as coisas, chegas lá, e eles assim, ah, pronto, afinal esta cadeira já não há, e então depois tens que ir fazendo certo tipo de, pronto, mas, não sei, é obviamente que as coisas, se calhar, não são assim tão bem estruturadas, mas, no entanto, diria que isso, apesar de haver essa burocracia e ser, talvez, pronto, mais complicado, acho que não é uma questão que impeça alguém de ir para lá. Certo. Na questão do método de ensino, tiveste aulas sempre todas em inglês, certo? Sim. É assim, em relação ao método de ensino, eu tinha seis unidades curriculares, porque as unidades curriculares lá, a equivalência, só dá cinco créditos por unidade curricular, logo como tenho que fazer 30 créditos por semestre, tenho que fazer seis unidades curriculares. Cada unidade curricular era cerca, tínhamos uma aula por semana de duas horas e meia, ou seja, eu pessoalmente tinha só aulas de terça e quarta, e uma aula de quinta-feira de manhã, por isso dá para ter o fim de semana de quatro, cinco dias para viajar e etc. Em relação aos professores, há professores muito bons e há professores também muito maus, não é? Só que a questão é que lá eles, eu sinto que eles ainda têm uma cultura que se calhar nós já não temos assim, que é a cultura de valorização das pessoas mais velhas, como, ou seja, nem é, o valor delas nem é tanto pelo que elas sabem, mas é pela idade. E isso faz um caso a professores, exato, isso faz um caso a professores, muito, pronto, com uma idade já muito avançada, que pela valorização da sua experiência continuam a dar aulas, no entanto, na realidade, estes professores não são efetivamente assim tão bons professores, digamos. Exato, então tu tinhas mesmo só aulas durante segunda, terça, quarta, não é? Tinha terça, quarta e quinta de manhã, e as aulas começaram às sete da manhã, por isso nos dias em que era preciso ir era um pouco complicado. Certo, e mesmo é que na questão de transportes, tu moravas perto da tua faculdade, ou tinhas, por exemplo, de apanhá-lo a tocar ou a fração do género? Assim, na cidade, primeiro, não há transportes públicos, ou seja, as pessoas toda a gente anda de mota, ou de carro, mas maioritariamente de mota, e é muito fácil alugar uma mota, custa cerca de 30 euros por mês, a gasolina também é bastante mais barata do que aqui, e também, a maior parte, eu tinha somente carta de condução, mas a maior parte das pessoas nem sequer têm carta de condução, porque não é um requerimento necessário para conduzir uma mota lá, nem hoje é carta. E pronto, eu vivia até relativamente perto da universidade, mas com a mota nunca se demora mais do que 15, 20 minutos no máximo até chegar lá. Certo, e já agora falando dos custos, a nível, por exemplo, o teu alojamento ficaste no hotel, certo? E depois acabaste por trocar, foi isso? Não, é assim, eu, digamos, eu quando fui para lá, eu estava um pouco reticente a reservar um alojamento à distância, ou seja, eu queria chegar lá, e fui cerca, não sei, diria 10, 15 dias antes da universidade começar, para ir encontrar uma casa, até porque também, como o alojamento era tão barato em hotéis e etc, também não havia grande problema em ficar num hotel durante duas semanas. Pronto, eu depois acabei por, depois desse período inicial em que fiquei num hotel, acabei por ficar numa casa que eu vivia com cerca, era um complexo de apartamentos, diria, em que viviam cerca de 10 australianos, mais um rapaz dinamarquês, vivíamos, pronto, lá todos. No entanto, o alojamento na cidade é bastante barato, eu pagava cerca, se não me engano, de 180 euros por mês, alguma coisa de género, com limpeza duas vezes por semana do quarto, e toda a água e etc incluída, mas havia pessoas que viviam lá na cidade, que tinham casas, ou seja, casas típicas, diria eu, com piscina e etc, e que pagavam também 230 euros, 250 euros por mês, ou seja, por um preço muito barato é possível teres grandes condições de vida lá. Ok, e a nível da alimentação também é a mesma coisa, também é barato ou é muito diferente? Sim, em termos de alimentação, é possível comer por 50, 60 cêntimos, em restaurantes tradicionais, diríamos, no entanto, a comida, ou seja, apesar de inicialmente parecer uma proposta muito boa, a questão é que estes restaurantes, na real, só têm 4 ingredientes, e isto é verdade, só têm arroz, no novo pacote, frango e ovos, e todas as comidas que eles fazem têm imenso óleo, aquilo é tudo frito, é arroz frito, é frango frito, é ovo frito, é tudo frito, e a partir de uma, duas semanas, uma pessoa começa já a ficar um pouco mais cansada, no entanto, é sempre possível depois, há outras opções que são mais caras para eles, mas para nós, na realidade, o preço é bastante barato. Acabaste depois de chegar cá e o que mais querias era uma sopinha, não era? Uma sopinha, pão, também, não há pão lá, eles não têm essa cultura de pão, não existe, também era outra coisa que me fez um pouco de falta. Então, já que tinhas também bastante tempo para o meio mais recreativo, com certeza deves ter viajado bastante. Quais é que foram os sítios que tu conheceste e quais é que foram os que mais te marcaram? É assim, eu durante o tempo que tive, pronto, baseado lá em Ogniacarta, viajei, pronto, para alguns sítios, fui ao Bali várias vezes, que era bastante perto, era cerca de uma hora de avião, e os voos também são relativamente baratos. Também fui à Tailândia, fui à Kuala Lumpur, Singapura, os voos são bastante baratos ali por aquela zona, e também viajei pela Indonésia, fui a alguns locais. No entanto, sinceramente, eu aconselho a quem futuramente vá para a Ogniacarta ou para a Indonésia, que, não sei, visite algum tempo a visitar a Indonésia, porque a Indonésia é um sítio muito diverso, e o vosso sustento tem praias incríveis, ou como tem vulcões e podem fazer caminhadas pelas montanhas e pelos vulcões, é um sítio mesmo muito bonito, ou pela selva, ou o que seja, e eu pessoalmente arrependo um pouco, ou seja, a Indonésia é um país muito grande, composto por várias ilhas, e a Ogniacarta fica na ilha de Java, que é a ilha que tem em Jakarta, Surabaya, pronto, que são talvez as maiores cidades. No entanto, há outras ilhas como o Borneo, ou a Sumatra, que, pronto, eu ouvi dizer que são muito lindas e etc., e em termos de beleza natural, incríveis, só que acabei por nunca visitar, e aconselho-vos a se efetivamente forem para a Ogniacarta para visitarem essas ilhas. Certo. Agora, mais na faculdade, o que é que tu achaste da Universidade das Instalações e também do ambiente, que é aquilo que mais te marca quando vais para algum sítio? Achas que o ambiente era acolhedor, ou sentias que havia ali alguma coisa que faltava? Eu vou começar pela questão das condições da Universidade. A Universidade, o campus em si da Universidade, é um campus gigantesco, eu também não conheço muito bem, mas eu diria que é parecido com aqueles campos que nós vemos das Universidades Americanas, que são gigantescos, com avenidas, com campos de futebol, com a mesquita, com o lago, com tudo pessoal, talvez até viver na Universidade é muito grande. Depende depois de faculdade para faculdade. A faculdade de Economics and Business até era das que estavam mais modernas, no entanto, nós tínhamos aulas num edifício que não era assim muito moderno, mas nada de dramático. Em relação ao ambiente, eu pessoalmente não passava muito tempo na faculdade, por isso, ou seja, as minhas interações com a faculdade e com essas dinâmicas não eram muito grandes, tanto que as pessoas com quem eu, talvez, passasse mais tempo, eram as pessoas que viviam em minha casa, ou seja, o pessoal australiano, etc. E pronto. Em relação ao ambiente cultural e à forma, também acho que a tua pergunta é um bocadinho por aí, eu acho que é completamente diferente do que temos aqui e mesmo, eu sinto que, por exemplo, as pessoas dizem muito que Portugal é um país muito acolhedor, comparativamente com a Alemanha ou o que seja, o Norte da Europa, talvez, mas a Indonésia, por exemplo, é um sítio muito ainda mais acolhido do que Portugal, as pessoas são mesmo muito simpáticas, são muito dadas, tu vais a um restaurante qualquer, sentas, passados cinco minutos, se quiser estás a falar com toda a gente no restaurante, as pessoas, no geral, têm uma cultura muito de... porque eu sinto que aqui, nós em Portugal, temos casas que são muito confortáveis, ou seja, temos o nosso sofá, temos a nossa televisão, etc. E lá as pessoas, se calhar, não têm tanto isso, então as pessoas estão muito mais em locais públicos, em cafés, etc., sempre umas com as outras, a conversar, etc. E culturalmente é um ambiente mesmo muito agradável e amigável, e as pessoas sorriem, vão lá na rua, dizem que estou lá, etc., e é muito fixe. É muito bom haver ainda essa interação, e ser valorizado, é coisas que parece que cada vez mais se perdem, porque também tem um bocadinho a ver mesmo com isso, quando nós ficámos confortáveis na nossa casa, não íamos sair, não íamos interagir com as outras pessoas. Agora, falando um bocadinho mais na questão, um bocadinho ainda mais recreativa do que isso, como é que são, tipo, como é que foi as tuas noites académicas, digamos assim, o que é que vocês faziam? Quais é que são os costumes, digamos, se costumam ir para a casa uns dos outros beber, como é que isso funciona, por exemplo? É assim, Yogyakarta, e a Indonésia em si é um país muçulmano, de maioria muçulmana, e mesmo essa questão ainda está muito interligada com o governo das diversas regiões. No entanto, em Yogyakarta, cada região é governada por um governador que decide as leis nessa região, e nessa região o álcool era permitido, havia discotecas e etc., e apesar de não ser uma cultura como se vê aqui dos bares, das ruas dos bares e etc., havia sempre locais onde era possível ir sair à noite, havia locais, ou seja, em termos de comprar bebidas alcoólicas e etc., era possível, no entanto, havia muito poucos locais onde se poderia comprar, mas era possível, e no geral, não sei, acho que era diferente, nós também, por exemplo, lá na minha casa, como éramos muitos também, costumávamos, às vezes, passar tempo juntos lá em casa, ou seja, fazer as nossas festas também, todas as semanas, havia um grupo no WhatsApp de todos os estudantes internacionais da cidade, e todas as semanas, havia uma espécie de prédio, de sair à noite, em casa, numa das casas que tinha piscina e etc., e havia lá muita gente, por isso, acho que não faltava, diria, atividade noturna. Certíssimo. Então, Tomás, acho que chegámos ao fim, para a resto, me agradecer por teres me embasado um bocadinho, por ter, por faz a tua experiência. De nada. Tchau. Tchau.